Olá, eu sou o Ricardo da Fonseca, sou professor da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas no campus de Dracena, especificamente sou professor do curso de Zotecnia na área de Melhoramento Genético Animal. E eu estou aqui para falar um pouco sobre um podcast que nós produzimos aqui na FCAT, chamado F-Cast. O F-Cast nasceu porque os alunos que tiveram que se afastar da unidade devido à pandemia e tiveram que retornar para suas casas, estavam nos cobrando de informações sobre quais seriam os procedimentos, quando e como eles retornariam às aulas, o que a unidade estava fazendo com relação às estratégias de retorno das aulas. Nesse sentido, a diretoria e os conselhos de curso, tanto da Zotecnia como da Engenharia Agronômica, se reuniram e nós tivemos a ideia, então, de lançar um podcast com essa finalidade, com a finalidade de passar para os alunos a informação que eles estavam requerendo, notícias da unidade e outras informações que trouxessem algum benefício para eles durante esse período de pandemia, mas de uma forma bastante descontraída, de uma forma que realmente fosse mais agradável para eles. A gente não queria nenhuma construção muito rígida, nenhuma construção que não desse prazer para eles em ouvir, não os motivasse a ouvir aquelas notícias que nós gostaríamos de veicular. Nesse sentido, nós estruturamos o F-Cast em algumas sessões. De modo geral, cada episódio se inicia com uma série de perguntas sobre um tema principal que vai ser abordado no episódio e as perguntas buscam despertar a curiosidade do aluno, do ouvinte sobre aquele assunto que vai ser tratado. Logo em seguida, nós fazemos uma introdução muito rápida. Logo em seguida, nós temos uma sessão de leitura de mensagens que a nossa comunidade nos envia. depois disso, nós passamos algumas notícias de forma bastante rápida, nada amassante. Passamos algumas oportunidades sobre bolsa, sobre estágios e entramos então no assunto principal. No assunto principal, nós ficamos a maior parte do tempo da discussão do episódio e no final nós temos uma sessão que nós até brincamos e chamamos ela de quarentena dos meus sonhos, onde a gente indica algumas atividades para os alunos fazerem ou para os alunos praticarem durante esse período de isolamento social. E então terminamos com uma despedida e nossos agradecimentos. E tudo isso com uma trilha sonora que nós consideramos animada, que nós julgamos legal para aquele assunto que a gente está tratando. E nós julgamos que essa receita funcionou realmente bem, porque logo após o sétimo episódio, nós começamos com episódios semanais e logo após o sétimo episódio, nós já tínhamos mais de mil audições. Claro, considerando a nossa comunidade, o nosso público-alvo, que é a comunidade de alunos, servidores e docentes da FCAT, que está em torno de 450, 500 pessoas, a gente julga que é um resultado, foi um resultado muito bom alcançado pelo nosso podcast. Bom, junto com o podcast, nós também criamos um canal do Instagram, criamos uma página do Facebook, mas principalmente o canal do Instagram, é onde a gente veicula a maior parte dos avisos, a gente coloca a maior parte das informações complementares de cada episódio que a gente lança. Então, junto com o podcast, também a nossa comunidade interage nesses canais do Instagram e do Facebook. Bom, o F-Cast começou com uma periodicidade semanal, com o retorno das atividades remotas e a menor necessidade de interação e de veiculação de notícias com nossos alunos. Então, nós jogamos agora o F-Cast com uma periodicidade quinzenal e nós estamos estudando a possibilidade de tornar o F-Cast permanente, mesmo após o retorno das aulas presenciais em algum momento. Mas, para isso, nós vamos precisar, talvez, dar uma reestruturada, uma vez que, quando as aulas retornarem, ele já não tem mais que cumprir os mesmos objetivos para os quais ele foi concebido inicialmente. E você pode ouvir o podcast, o F-Cast, basta procurar nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Nós estamos em todas elas. Estamos no Anchor, estamos na Apple Podcasts, no Spotify, na Radio Public, no Pocket Casts, no Breaker. Então, nós estamos nas principais plataformas de distribuição, Google Podcasts. É muito fácil achar a gente.